E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e hoje diretamente da Ecoparada Madeira, na Castelo Branco, irei compartilhar mais uma experiência eletrificada, o carro da vez, o Volvo C40 P8 Ultimate 2024 na cor verde 6 de green, eu particularmente achei essa combinação maravilhosa, o carro, o conjunto no geral sensacional, 408 cavalos, 68,3 kg de torque, aceleração de 0 a 100 em 4,7 segundos e uma autonomia estimada em 440 km e se formos pela autonomia divulgada pelo Inmetro, aquela mais carrasca, 380 km, 385 km, eu já tive a oportunidade de ficar alguns dias com o hermano XC40, fiz uma viagem do ABC Paulista até a cidade de Curitiba, no Paraná, sensacional, uma baita experiência, eu compartilhei a estrutura dos eletropostos na rodovia, o tempo de carregamento, como que foi em si a viagem, para quem tiver curiosidade eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. Agora, bora lá compartilhar um pouquinho dessa belezura. Como eu sempre começo pontuando design algo subjetivo, tem gente que acha esse carro maravilhoso e tem gente que não curte tanto assim. Eu, Felipe, acho um dos designs mais bonitos nessa faixa de preço, nessa carroceria, categoria, SUV, cupezinho, traseira um pouco diferenciada, essa cor achei maravilhosa também com os detalhes em black piano, essas rodas. Deixem abaixo nos comentários o que vocês acharam do design do C40. Pois bem, começando pela dianteira, como ele é 100% elétrico, não tem toda aquela necessidade de ter as grades vazadas, e eu particularmente acho essa grade central interiça um charme, dá uma cara diferenciada para o carro, principalmente se nós pegarmos os primeiros, o XC40, a gasolina, depois os híbridos, tem aquela grade em filete. Essa daqui eu acho que dá um... aquele que no design, aquele grande diferencial. Aqui eu estou aproveitando o eletroposto que temos na Eco Parada, inclusive temos um parente, XC90 T8. Inclusive vou tentar ter uma experiência com esse carro para compartilhar com vocês também. que diferença de tamanho, né? Isso daqui é mais jovial, mais estileira, ali é um pouco mais família, né? Aproximando temos esse conjunto ótico em LED, conhecido como pixel inteligente, maravilhoso. Isso daqui para pegar estrada, perímetro rodoviário, noturno, é sensacional. Ele tem um comutador de farol alto automático, então você basicamente tem a possibilidade de deixar o farol alto ativo e ele vai recortando para não ofuscar quem vem no sentido oposto. Isso funcionando é insano. Se eu conseguir, eu colocarei um take para compartilhar com vocês como é na prática. Aqui temos o farol de neblina, com esse aplique em black piano, todos os sensores. Esse carro é recheado de babás eletrônicas, tem Pilot Assist, Cruise Control, Sistema Bliss, que é os alertas cruzados. Então esse carro é muito seguro, não é à toa que a Volvo é considerada uma das montadoras mais seguras do mundo. Inclusive para quem tiver curiosidade, depois pesquise um pouquinho a história do cinto de segurança. O que eles fizeram? Eles abriram mão, liberaram para as outras montadoras. Vale a pena a pesquisa para quem curte carro. Fora a quantidade de radares, câmeras, esse carro tem câmera 360. Então basicamente temos uma câmera em cada ponta, dianteira, traseira, esquerda e direita. Olhem só, esse logo é sensacional. Partindo para a lateral. Olhem só que maravilha. Aro 20. Esse desenho dessa roda na versão Ultimate, eu achei sensacional. Estiloso demais e chama muita atenção. Curiosidade, aqui na frente temos dimensões de pneus diferentes. 2, 3, 5, 4, 5, 20. Enquanto na traseira temos 2, 5, 5, 40. Curioso, né? Tração integral. O que esse carro entrega, o que ele tem de torque é bizarro. É um dos carros mais divertidos dos elétricos que eu já tive a oportunidade de conduzir disco de freio nas quatro rodas. Veja um só. Maravilha, né? É claro que, como eu sempre comento, o grande diferencial do carro elétrico é o redutor de rotação. Então, além do conjunto parrudo de discos, pastilhas, o redutor de rotação, o inversor, ajuda muito. Deixa o freio sensacional. Isso não só no elétrico. No híbrido também acontece. E eu sempre comento que a diferença é bizarra. Ancora demais. Fora que você tem toda a questão da preservação do conjunto. Das pastilhas, dos discos em si. Repetidor de seta posicionado no retrovisor. Black piano, coluna em black piano. Aqui temos o teto panorâmico. Esse detalhe aqui também, acabamento em black piano, antena shark. Eu particularmente acho mais bonito quando essa parte segue a coloração do carro. Existem algumas versões, possibilidade também de pegar essa coluna, essa faixa aqui em preto. Mas eu acho mais estiloso assim. Acho que acende mais o design do carro. Deixa ele mais encorpado. Aqui temos a portinhola de carregamento. Vejam que inclusive está sendo utilizada. Estou ganhando uma carguinha enquanto gravo esse vídeo para vocês. Temos o botão para destravar o pluguezinho, o conector. Aqui a traseira. Acho essa traseira maravilhosa, hein? Essa lanterna pegando da tampa, partindo para a lateral aqui no paralamas e subindo. É sensacional. E basicamente ela tem divisão em três peças. Observem. Temos essa peça, essa e essa aqui. Que acompanha o desenho do aerofólio. Olhem só. Que legal. Fora esses apliques. Tem todo aquele desenho aerodinâmico, né? Sensacional. E aqui ele cria um túnel de vento. Como não tem limpador, ele vem empurrando as gotículas de água quando você pega uma situação de chuva. Recharge, twin, dois motores. Volvo, brake light, C40, mais sensores. Primeira de ré. Deixa eu mostrar para vocês o efeito. Fechar o carro. E abrir. Vejam a animação que ele faz. Que legal, né? Agora vou desligar. Fechar, na verdade. Travar. E abrir mais uma vez. Sensacional. Porta-malas. Tem sistema Hand3. A abertura de forma elétrica. São 404 litros. Isso divulgado no site da própria montadora. Existem algumas fichas técnicas que divulgam 413 litros. Vejam. Um bom espaço. Dá para pegar a estrada. Colocar algumas malas. Porta-malas. Pontos. De fixação. São 4. Olha só que legal. Esse sisteminha aqui. Temos o adaptador. O conector. Para carregamento. Dá para fazer a divisão desse tampão. Deixar basicamente o porta-malas em dois espaços. Em dois ambientes. Você basicamente consegue fazer. Esse rebatimento. Fica dobradinho aqui. Sensacional. Olha só. Botãozinho. Iluminação em LED. Agora ele vai fazer. Fechamento. Também. De forma elétrica. O acabamento desse carro. Eu curto bastante. Ao mesmo tempo que ele é minimalista. Ele tem alguns detalhes. Que fazem total diferença. Uma coisa que a Volvo bate bastante na tecla. Tem orgulho em ostentar. É que eles são sustentáveis. Então nesse carro. Apesar da aparência. Não foi utilizado couro. Eles tem uma tecnologia que se chama Microtec. Eles fizeram uma mistura também com suede. Esses carpetes aqui são com materiais recicláveis. Vejam só. Sensacional. E eu acho bem bonito. Pega um material. Puxadora. As costuras. Porto-objetos. Caixa de alto-falantes. Mais. Porto-objetos aqui. Fixação Isofix. Três apoios de cabeças. Que eu curto muito nesse carro. Teto escurecido. Com esse teto panorâmico. Tem proteção UV e tudo mais. Olhem só. Que interna maravilhosa. Tem aquela sensação de um carro esportivinho. Fica muito bonito. Olhem só. Como eu sempre comento. Eu meço 1,76. Gosto de dirigir bem próximo ao volante. Essa é a distância que sobra. Espaçoso o carro. Bem espaçoso. A questão do teto por conta do caimento. Uma pessoa um pouco mais alta. Caso vá aqui. No banco traseiro. Sentirá um pouco de dificuldade. Mas convenhamos que na minha opinião. São pouquíssimas pessoas que compram um carro pensando em dar carona. Principalmente para uma pessoa que vá aqui no banco de trás. Cabideira. Iluminação em LED. Com sensor. Que chique, meus amigos. Olhem só esse painel com esse teto. Que coisa maravilhosa. Porta-revistas. Difusor de ar-condicionado. Material. Cliquezinho. Duas portas USB do tipo C. Bandeirinha da Suécia. Costurada aqui. Sensacional. Agora vamos para a parte principal. Ah, mais uma coisa. Visibilidade em SUV Coupé. É um ponto que agora temos que observar. É um pouquinho mais reduzida. Acabamento da porta dianteira seguindo o mesmo padrão. Todos os controladores dos vidros elétricos. Retrovisor com regulagem elétrica. Rebatimento também na forma elétrica. Isso daqui é maravilhoso e muito prático. Você consegue utilizar a trava de criança apenas com um cliquezinho. Não é a moda antiga que você tem que abrir a porta. Mudar a posição do pininho. Isso facilita demais a vida. Sistema de som Harman Kardon. Maravilhoso. 600 watts. Esse é insano. Você pode colocar o grave no máximo. Fazer a equalização que você quiser. Colocar no último volume que não irá distorcer nadinha, meus amigos. Outra curiosidade. Aqui temos a questão da tecnologia do Airwolf. Não sei se vocês conseguiram ver muito bem. Eu acho que desse lado é um pouco mais fácil de notar. Vejam só. Para quem tiver curiosidade, depois dê uma pesquisada no Google referente a essa tecnologia. Sensacional. Regulagem dos bancos na forma elétrica. Ajuste de lombar. Passageiro, mesma coisa. Memórias. Dois slots. Aqui, painel de instrumentos de 12 polegadas. 80%. Conclusão estimada aí. É prevista às 14h27. Velocidade de carregamento nesse eletroposto. 47 km por hora. Eu acho bem legal essa conversão que eles fazem. Volante e três raios. Empunhadura ótima. Esses detalhes cromados. O nível de acabamento. O material maravilhoso. Lado esquerdo, temos os controladores do Pilot Assist. Que basicamente é a direção semi-assistida. Que além de fazer o controle de cruzeiro adaptativo. A distância. Basicamente você consegue setar a velocidade. Ele vai acompanhar o carro da frente. Ver se o carro da frente está a 80. Ele diminui. Se o carro da frente aumentar. Consequentemente ele irá subir a velocidade. E ele também vai copiando e fazendo o percurso da faixa. Isso é sensacional. E também tem a opção caso você queira de utilizar apenas o controle de cruzeiro adaptativo. Isso é muito legal. E na minha opinião a Volvo no Brasil foi uma das pioneiras a trazer essa tecnologia e com um bom funcionamento. E é uma das mais acertadas até o presente momento que temos aqui. Temos os radares e o sistema IntelliSafe. Sensacional. Aqui os controladores do multimídia. Deixa eu puxar. Para reduzir o ruído. Aqui no multimídia ele traz a opção. Como está conectado, plugado. De você limitar o percentual da carga. Que está em 100%. Dá para deixar em 90, 80. Aí dependerá do seu uso. Do seu ponto de carregamento. Caso você queira colocar um timer. Também existe essa opção. Multimídia de 9 polegadas. Temos esse botão home. Aqui temos todos os aplicativos. bem intuitiva, fácil de mexer. Para quem tiver curiosidade, eu gravei um vídeo completo mostrando os mínimos detalhes do multimídia. Os aplicativos, vejam só, por exemplo, aqui temos o YouTube. Dá para assistir. Olhem só, por exemplo, aqui tem um vídeo do meu canal. Aproveitem e se inscrevam, deixem um likezão, lipex, vejam só. Estamos quase batendo a marca de 59 mil inscritos. Sensacional, né? Além do YouTube, temos o Maps. Esse multimídia é o carro em si. Tem o sistema Google integrado. Então, o mapa principal é o Maps. É legal porque você consegue traçar sua rota. E nessa rota traçada, ele vai disponibilizar para vocês os eletropostos que tem nesse percurso. Isso é bem importante. Além disso, ele vai estimar o percentual, o básico, né? O tempo, a quilometragem, mas o diferencial, ele vai estimar o percentual de bateria que você chegará no seu destino. E ele também, em determinados trechos, ele faz um roteiro para preservar o seu conjunto de bateria. Isso é bem legal. Temos, vejam aqui, deixa eu mostrar os demais. PlugShare, aplicativo essencial para quem tem carro elétrico, na minha opinião. Além, eu tenho no celular, no smartphone, aqui também tem. No multimídia. É um dos melhores aplicativos para você encontrar eletropostos. Bem legal porque você consegue fazer alguns filtros, do tipo de carregador, carga lenta, carga rápida. Consegue ter um panorama no mundo. As cidades, os lugares que possuem eletropostos. Isso é bem legal porque quem curte se aventurar, fazer uma viagem, ou tem a necessidade de estender um pouquinho o percurso, é um dos aplicativos essenciais. Vejam só. Próximo. Atenção da WEG, COPARTE, Autoposto, Rancho Português. Isso só nesse perímetro que estamos. Bem legal, né? Tem YouTube Music, Apple CarPlay, tem a Play Store, tem o assistente Google, tem o assistente de autonomia que vai trazer autonomia estimada, e o uso da energia, o que está drenando mais a minha energia. O controle do clima, o estilo de condução, a velocidade, o consumo em si. Bem legal, né? Vejam só. Controladora do ar-condicionado de duas zonas. Sensacional. Aqui você consegue selecionar o percurso do vento, a velocidade, a temperatura. Dá para alincar para deixar sincronizado, na verdade, a temperatura que você setar para todos. Ou dá para deixar de forma individual. Qualidade do ar. Atenção. Aqui está. OK. Configurações. Condução. Ele não tem modos de condução a não ser o off-road. Lane Keeping, que é o assistente de permanência em faixa. One Pedal Drive. Eu, particularmente, em carro híbrido e carro elétrico, gosto de dirigir com One Pedal Drive. Até comentei que, até então, os carros manuais, três pedais automáticos, dois pedais, e agora os elétricos e o híbrido. Apesar de terem dois pedais, a utilização, quando você ativa o One Pedal Drive, é muito menos. Você foca só no acelerador e é legal porque você se acostuma. Eu, particularmente, curto muito a sensação do volante. Som, como eu comentei, vejam só. Treze colunas. É sensacional. O som é maravilhoso. Dá para ativar o sistema Surrounding. Olhem só a equalização que eu fiz. E, para quem tiver curiosidade e queira ver os outros detalhes, eu vou deixar o link na descrição. Terto? Aqui temos o botão físico de volume, Play Stop, avançar ou retroceder a faixa, desembaçador, o alerta. Temos tomada 12 volts, duas tomadinhas USB do tipo C, carregador por indução. Inclusive, essa tomada faz o espelhamento Apple CarPlay. Temos o joystick. É bem disruptivo porque esse carro, como ele tem a chave de presença, não tem a necessidade de apertar qualquer botão para ligá-lo. Inclusive, vejam aqui, é uma capinha. Basta entrar no carro com a chave e engrenar a marcha de ré. E, mesma coisa, não tem o freio de estacionamento. Basta apertar o botão Parking. É bem prático no dia a dia. O acabamento, vejam. Esse detalhe é retroiluminado. Então, quando está em um ambiente escuro, ele fica acesinho. É maravilhoso. Fica branquinho, em LED. E a topografia do Parque Nacional de Abisco, na Suécia. Se eu me lembrar, eu colocarei um take para vocês verem quão bonito fica. Porta-luvas, pequeno, iluminado. Temos extensor para as pernas. Uma lixeirinha, vejam só. Ou porta-objetos, o que você quiser, é removível. Apoio de braço central, com mais porta-objetos. Que iluminação também. Um LED para o sensor. Espelhinho. Certo? Olha só. Iluminado. E alça de teto para o passageiro, dianteiro e também o motorista. Agora vamos mostrar o coração da fé, né? Já que dá para ver algo. A abertura também do porta-malas dá para fazer por aqui. E aparece o aviso. Por favor, não dirija. Está aberto aqui. Vamos ver. Ó, curiosidade. Se você seguir o símbolo aqui, a seta da Volvo, você consegue fazer a abertura. Olhem só. Não tem manta acústica. Não tem a necessidade, porque o carro é super silencioso e aqui está o coração da fera. Sem nada. O carro é tão minimalista, você não terá que se preocupar com nada. O máximo é abastecer o reservatório do limpador do para-brisas. E aqui temos mais um compartimento de 31 litros. Legal, né? Sensacional. É, é isso, pessoal. Agora eu levarei vocês para acompanharem um pouquinho do trecho da estrada dos Romeiros. Bem, agora a bordo do Volvo C40. Saída da estrada municipal. Pirapora do Bom Jesus. É absurdo o quanto esse carro entrega. Inclusive, eu já tive a oportunidade de levar algumas pessoas para terem a primeira experiência eletrificada. Tanto no C40 quanto no XC40. Todos saíram extremamente surpresos. Não tem como. Esse punch que ele dá. 68,3 kg de torque. Entregues de maneira instantânea. A colada, ele te empurra contra o banco. Fora o comportamento dinâmico. Afiado nesse carro. Como o conjunto das baterias estão posicionadas no solo do carro. O centro de gravidade desce muito. Fora isso. O acerto de suspensão. O inversor. Por conta dessa desaceleração. Conjunto de rodas e pneus. Aro 20. Observe. Direção elétrica progressiva. Direção elétrica progressiva. Está com um one pedal drive ativo. Então, só soltar o acelerador. Vejam. Ele está desacelerando. Como aqui é uma descida. É um declive. Ele está aproveitando a energia cinética. E aqui no painel de instrumentos. Ele traz a animação. De carga. Então, quando ela faz essa animação descendo. Significa que eu estou ganhando autonomia. Quando eu acelero. E ela faz a animação subindo. Significa que eu estou drenando a bateria. Esse lugar é maravilhoso. Fazia tempo que eu não vinha até aqui. Tantos carros. Já tive a oportunidade de conduzir e gravar. Para compartilhar com vocês nesse trecho. Quem curte estrada sinuosa. E principalmente super perto de São Paulo. Vale a visita. Se você tiver um pouquinho mais de tempo. Estenda. Até a Estrada Parque. Que leva a Itu. Estrada dos Romeiros. É absurdo. É um dos carros mais divertidos. Que eu já tive a oportunidade. De guiar. Tratando-se. Claro. De carro elétrico. Por volta de 2.168 kg. E mesmo assim. Entrega. O 0 a 100. Em 4,7. E uma coisa. Totalmente diferente. Comparado com o carro. Combustão. É que. Praticamente. Em todas as vezes. Que você. Tentar fazer o 0 a 100. Ele vai entregar. Esse tempo. Porque não oscila. Igual a um carro. A combustão. Você tem que deixar. Na RPM. Certo. Vai distracionar. E tudo mais. É basicamente. O on off. É tão on off. Que nesse carro. Você nem precisa. E nem tem a opção. De selecionar. Outros modos. De condução. A não ser o off road. Vamos ver se o pessoal. Ira abrir aqui. Dá um farolzinho. Ó. O que que dá. Cara. É absurdo. Quanto esse carro cresce. Impressiona muito. Na minha opinião. O Volvo. É uma das melhores. Atualmente. Que temos aqui. No Brasil. Tratando-se. De linha. De híbridos. Elétricos. Toda a construção. Os materiais. A qualidade. A entrega. Um carro mais minimalista. E o que eu sempre comento. Eu sou. Fanático por carros. Performance. Carro turbo. Motor grande. Confesso que. Nos primórdios. As notícias. Dos carros elétricos. Chegando ao Brasil. Eu tive aquele pezinho atrás. Um certo receio. Mas. Desde a primeira experiência. Que eu tive. Eu fiquei surpreso. E mudei totalmente. A minha ideia. Hoje. Eu curto muito. E tento sempre. Que possível. Compartilhar com o pessoal. Full pedal. Tração integral. Uma coisa. Que eu curto muito. É que ele sobe. A velocidade. De um em um. Então. Passa também. Aquela. Sensação. De velocidade. Não vai saltando. De 10 em 10. 5 em 5. Igual. Acontece em alguns. Velocímetros. De. Carros. Com painéis. Digitais. Aqui ele traz o Maps. Uma coisa que eu acho que poderia. E seria legal. Se tivesse essa opção. Espelhar também o Waze. No painel de instrumentos. Seria. Sensacional. Soltei o acelerador. Vem desacelerando. Uma frenagem um pouco mais brusquinha. Ó. 15% de pedal. Full pedal. Soltei. A ponta. Soltei. Tautazinho no freio. Contorna muito. É um carro super completo. É claro que. Tratando-se de carro elétrico. A principal proposta. É o uso no perímetro urbano. No dia a dia. Com essa autonomia. Um metro. Com aquela autonomia. Mais carrasco. Por volta de 385. Quilômetros. Cara. No meu uso. Eu conseguiria. Basicamente. Utilizar a semana inteira. E o final de semana. Com apenas. Uma carga. Se você tem estrutura. Eletroposta em casa. Ou ao box. Ou na empresa. Sensacional. Dá pra se aventurar. E fazer algumas viagens. Assim como eu comentei. Eu já tive a oportunidade. De fazer uma viagem. Aqui. De São Paulo. Especificamente. Na de Santo André. Até Curitiba. Super de boa. Isso. Dois anos atrás. Hoje. Provavelmente. Deva ter. Mais opções. Fiquei hospedado. Em um hotel. Que também tinha. Eletroposto. Experiência. Super. Positiva. Mas é claro que. Precisa. De um planejamento mínimo. Mínimo. Porque senão. Você. Com toda certeza. Irá passar. Perrengue. Meu amigo. Não tem como sair. Sem um planejamento. Básico. Com esses carros. A não ser que você vá. E volte. Em um lugar. Cuja quilometragem. Seja. 250 quilômetros. E de volta. Então. Cidades interioranas. De São Paulo. Um litoral. Algo próximo. Silêncio. A bordo. Som da Harman. Maravilhoso. Uma pena. Que eu não. Conseguirei compartilhar. Vou tentar gravar. Um vídeo específico. Com uma música. Sem direitos autorais. Para mostrar. Para vocês. O que mais me agrada. O design. Chama bastante atenção. Mas a performance. Para quem curte. É um prato cheio. É absurdo. Olha isso. É absurdo. Não tem como falar. Que um acerto desse. Um carro elétrico. Com essa potência. É chato de guiar. É claro. Que não tem um lado. Sensorial. Sonoro. Mas. Força G. Aceleração. Desaceleração. Insano. Confortável. E é isso pessoal. Mais uma experiência eletrificada. Para a conta. Comentem aí. O que vocês acharam. Do C40. Do design. Da performance. Se vocês. Teriam. Ou. Não teriam. Depende muito. De perfil. Eu conheço gente. Que tem. Um desse. Como único carro. E. Faz viagens. Por exemplo. Tem uma casa. Numa cidade do interior. Deixa carregando na tomada. Curte. Vai. Volta. Na tranquilidade. Viagens longas. Nessa pessoa. Não curte fazer. Fala aqui. O que passa. De 250. 300 quilômetros. Se der. Para ir de avião. Vai numa boa. São perfis. Eu. Particularmente. Adoro. Pegar longas distâncias. De carro. Não é a toa. Que eu tentei. Me aventurar. E me aventurei. Com um XC40. Fiz Santo André. Curitiba. Curitiba. Murretes. Murretes. Retornamos para Santo André. E é isso. Comentem. Quais carros. Vocês querem ver. Aqui no canal. Que na medida do possível. Eu irei gravar. E compartilhar. Com vocês. Para quem não é inscrito. Considere se inscrever. Para quem não segue no Instagram. Siga lá. Arroba. Lipex. No lugar do i. É o número um. Também siga o Instagram. Da NERB Seguros. Visite a lojinha. BackToRacing.com.br Lá vocês encontrarão. Diversas camisetas. Com estampas. Para quem curte. Esse mundo. Automotivo. Inclusive. Hoje eu estou com essa aqui. Vejam só. A Monalisa. Com capacete. Da Renault. Every day. Is a track day. Então. BackToRacing.com.br Tem o Instagram também. BackToRacing.com.br Deixem o likezão. Sua inscrição. E até o próximo vídeo. Valeu. E falou. Mais um. Banquezinho. Muito bom. Fui. Tchau. 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 Obrigado.